Música Os novos presidentes das comissões permanentes da Câmara dos Deputados debateram as pautas fundamentais para o setor hoje na frente parlamentar da agropecuária. De Brasília, informações de Flávia Rabelo. Oito presidentes de comissões permanentes da Câmara dos Deputados participaram da reunião-almoço da maior bancada do Congresso. Temas como segurança pública, quebra de safra, regulamentação da reforma tributária, defensivos agrícolas e o acordo Mercosul-União Europeia foram tratados na sede da FPA. Uma facilitação de diálogo dentro da Câmara dos Deputados, assim como nós já temos no Senado, a diferença é que lá são dois anos de mandato nas comissões, então não houve a troca esse ano, mas agora nas comissões da Câmara uma boa parceria com os presidentes. 19 presidentes das 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados foram empoçados na semana passada. Boa parte deles são membros da bancada ruralista. Para o novo presidente da Comissão de Agricultura, deputado Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins, a reforma agrária deve ser tratada nos próximos dias. Quando o Congresso Nacional, ano passado, votou o marco temporal, foi esse o recado que o Congresso quis dar calma. Não estamos aqui tirando o preterino direito de quem tem direito ao acesso à terra. Nós estamos dizendo que quem já tem a sua propriedade, há a necessidade de poder ter a segurança, de poder gerar os alimentos necessários, não só no nosso Brasil, como no mundo afora, afinal de contas, somos celeiros do mundo, a segurança jurídica, a segurança de saber aquela cédula de um crédito a ser feita se vai ter a condição do pagamento ao final. E tudo isso passa pelo direito seguro à sua propriedade. Então, não iremos nem banalizar, não irei desrespeitar quem trouxer lógica e verdade a esse tema, mas também não iremos nos envergar a quem quiser fazer essa afronte, como faz o próprio MST, de onda vermelha, não vai ter do Congresso Nacional, não teve, não tem da FPA e não terá da nossa presidência esse romantismo. De Brasília, Flávia Rabelo.